Fala galera, começando mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma TL Sport Será que é difícil de encontrar um carro desse galera? Você tá doido cara, vocês podem revirar a internet Eu acho que outra dessa vai ser difícil hein pessoal Esse carro tem vários detalhes diferentes de uma TL normal Conversei com alguns amigos e tal que entendem bastante Ele falou, Eduardo, a TL Sport ela não diferencia nem número de chassi e nem no documento Mas ela tem vários acessórios diferentes de uma TL normal E eu vou mostrar todos esses detalhes que esse carro tem E assim pessoal, a chance desse carro ser um Sport original é muito grande Porque tem tudo no lugar, sabe? Essa daqui é uma verde hippie, uma das cores aí icônicas dessa época né Bonita pra caramba Carro bem honesto pessoal Assoalho, pintura O carro é bem liso Carro bom de andar Esse carro tá com suspensão nova Foi refeita, é tudo novo Então só de suspensão e roda aí pessoal tem praticamente uns 13, 14 contos Porque essas rodas são bem raras também pessoal Essas rodas é modelo Porsche 914 E essa é uma réplica importada que é extremamente idêntica a uma roda original Então se fosse original, claro que a gente estaria falando uma roda de só a roda 10 contos pra mais né E assim, tem várias réplicas dessa roda, mas nenhuma é tão bonita quanto essa Começando que essa é polida né pessoal, original, polimento perfeito O Center Caps West Wheels, que é a marca dessa roda Inclusive vou deixar uma foto do Porsche 914 com essas rodas Fica bonito pra caramba Eu achei que combinou pra cacete galera Pessoal, esse carro tem todas as faixinhas da TL Sport Vamos ver esse farolzinho Esse farolzinho CBE Pisca original Para-choque bem provavelmente é original também Borracha, tudo no lugar Carro assim pessoal, de assoalho O carro é bem legal Carro bom de andar Bateu, pegou Eu vou funcionar aqui pra vocês verem Os vidros originais Inclusive o para-brisa Todos os frisos Basculante na traseira A interna desse carro é bem legal pessoal Ó, forra de porta original Tecido dos bancos e bancos originais E tem uma diferença né pessoal Porque o banco de 72 é liso Igual esse daqui, 73 já saiu mais rogoso Os cintos também pessoal Originais Tá com uma alavanca de engate rápido E agora eu vou começar a mostrar pra vocês Alguns acessórios que saíram na TL Sport Por incrível que pareça pessoal Esse carro tinha o modelo Fastback Que fala, ele já é um carro mais esportivo Mas não caiu no gosto Da galera jovem na época Não foi um carro que vendeu a TL normal E daí eles quiseram criar uma versão Um pouco mais esportiva Com algumas coisas assim Que atraíssem esse público Uma delas é o volante Val Rod Esse volante é original Essa alavanca de engate rápido Claro que não é de época né É um acessório mais recente Deixa a dirigibilidade muito melhor Relógio no painel Acendedor de cigarro Então na TL normal não saiu Só saiu nas esportes E esse acendedor de cigarro O pessoal fumava muito Principalmente os jovens né Então Era simplesmente pra atender esse público O retrovisor antifuscante Antifuscante Que também não saiu na TL normal Então esses são os acessórios Que saíram na TL Sport Então esse carro pessoal Daria pra falar que é um carro Bem difícil de É um carro raro né Um carro difícil de se ver Olha os forros de porta original Costurinha eletrônica Impecável Sem detalhes Esse daqui é um forro de porta Que paralelo é difícil achar nesse padrão Então o original é original né galera A soalha do carro pessoal Bem bacana Vamos lá Vamos funcionar aqui Pra mostrar pra vocês Bateu, pegou Ficou na lenta Olha o forro lateral Do lado do passageiro Forro traseiro Aqui também o quebra-sol original Olha a costura eletrônica Forro de teto também original Galera, um carro bem legal Outra coisa que é difícil de encontrar né pessoal É o painel Jacarandá Inclusive esse painel tá em um ótimo estado Muito melhor do que do meu José do Caixão Tem duas trinquinhas aqui mínimas O meu José do Caixão já tem umas Tem mais trincas do que esse E esse é original galera Outra coisa que paralelo Nunca vai chegar aos pés do original né galera Pessoal, um carro que tem em média Um valor de mercado acima dos cinquenta Cinquenta e cinco Tá Vocês viram que as últimas TLs Que passaram por aqui voou Então essa não vai ser diferente Ainda mais tratando de uma Uma TL Sport né Olha todos os incos Lanterna original Lanterna original Olha se eu consigo mostrar o motor pessoal O motor foi feito uma Trocada as mangueiras Que estavam ressecadas e tal Foi feito um prato Olha Vou mostrar a frente desse carro pra vocês Mas é bonita né Você tá doido cara Esse carro é TL TL Tem muitos amantes né pessoal Tem muita gente que gosta desses carros Deixa eu ver se consigo abrir Inclusive Tá sem step Vou ter que achar um stepzinho pra pôr aqui Mas ó pessoal O papinho Dela O suporte do macaco A A frente aqui bem lacrada Bem bacana As capas aqui traseiras Do farol O macaco ali Polimatic Original O tanque também tá bem bacana Tudo no lugar Legal hein galera Puta carro legal Claro galera Ele tem uns detalhezinhos ó Dois catadinhos Tem alguns detalhes Mas até porque pessoal Se fosse uma TL Pintura original Ou uma pintura De cinema Esse carro seria Completamente outro preço Eu acho que uma TL Dessa imaculada Chegaria fácil Na casa dos Seis dígitos Mas é isso galera Carro bem legal Tem todos os acessórios Não é uma Qualquer TL É uma TL Sport Verde hip Que não tá com qualquer roda Suspensão é preparada Tudo novo Né Volante no lugar Todos os acessórios Da Sport Certinhos Então é isso galera Tá aí Todos os detalhes Desse carro pra vocês Fiquem ligados aí Se inscreve no canal E tamo junto Valeu